Olá a todo povo de Deus, aqui Cruz Fala. É o salvo do Senhor Bispo Flávio, momento de edificação da fé. Vamos aprender hoje o poder de Deus, sete palavras que trará esperança para a sua vida. Para quem não me conhece, sou o Bispo Flávio e neste momento vamos ministrar versículos bíblicos a qual ativará não só a sua fé, mas a sua esperança e que haja expectativa de mudança, de transformação. E eu digo para você agora, não desista, continue crendo, confiando, que através desta mensagem você vai ser edificado e Deus vai mudar a tua história, vai mudar o curso da sua vida e tudo que estava travado, Deus vai destravar, as portas vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe. Vamos estar acompanhando agora, peço, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que ainda não comentou, comente. Você que assistir depois, deixe o seu testemunho. Você que puder compartilhar para 3 a 10 pessoas, você vai estar nos ajudando a propagar esta palavra de força, de fé e de esperança. Mas que o amor de Cristo possa estabelecer nos nossos corações as suas bênçãos em nome de Jesus. Primeiro, Deus não falha. Também nos gloriaremos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, do 3 ao 5. Ninguém gosta de passar por dificuldades. Mas até nos momentos mais difíceis, Deus nos ajuda a ter uma vitória. O amor de Deus nunca falha. Você pode confiar nisso? Segundo, a esperança alimenta a sua fé. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se esperamos. E a prova das coisas que não se veem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé é a esperança daquilo que ainda não correu. Mas cremos que vai acontecer. Creia que Jesus pode transformar a sua vida e mudar a sua sorte. Alimente essa esperança com a palavra de Deus. Terceiro, Deus está com você. Romanos 8, versículos 31 e 32. Que diremos, pois, diante estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele? E de graça, todas estas coisas. Deus, Deus quer lhe ajudar e abençoar. Deus oferece a sua vida eterna e restauração ainda nesta vida. Ele te ama e quer mudar a sua vida para melhor. Confia no Senhor. Quarto, o futuro é maravilhoso. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastarmos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia, pois ao nosso sofrimento leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os sofrimentos agora podem ser grandes, mas a eternidade é maior. Os problemas não vão durar para sempre. Você tem um futuro junto de Deus, onde não haverá mais dor, nem sofrimento. Não desista. Quinto, traga à memória o que te traz esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentação, capítulo 3, versículo 21. Pense, quantas coisas Deus já fez por você. Quantas bênçãos. Quantos livramentos. Lembre-se de tudo o que Deus já fez por você. Use as suas memórias para alimentar a sua fé, pois aquele que te abençoou vai te abençoar ainda mais. Sexto, Deus é a razão da nossa esperança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor e seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Não tenhas medo de dizer em quem você acredita. Se é Deus a razão da sua fé e esperança, proclame o seu nome. Toda vez que confirmamos com a nossa boca em quem confiamos, em Jesus Cristo, fortalecemos a nossa fé. Sétimo, a esperança para toda a vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se é somente para estar a vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Em Cristo temos esperança para além da vida terrena, Deus pode transformar nossas vidas. Mas Ele foi além. Nos deu a perspectiva de vida eterna. Através do Seu Filho. Ao aceitarmos Jesus, nossos corações se enchem de esperança. Hoje aprendemos sete palavras que trazem esperança para mim e a tua alma para o meio do teu coração. Você que está desmotivado, desacreditado, desiludido, sem esperança, sem expectativa, que através da ativação destas sete palavras, haja cura, transformação e edificação. Que aonde há morte, venha gerar vida. Aonde tem desesperança, venha ter esperança. Aonde reina a tristeza, venha gerar alegria. Aonde há desespero, angústia, aflição. A palavra do Senhor diz, muitas são a aflição do justo, mas o Senhor nos livra de todos. Então receba agora mesmo a paz do Espírito Santo, o conforto de Deus, o consolo de Deus que venha através do Consolador. E que Deus possa apaziguar o seu coração e descansar a sua alma. E aonde há um peso, um julgo, um fardo, uma opressão, uma malignidade, sejam quebradas e destruídas em nome de Jesus. E que Deus possa trazer alegria, porque a palavra do Senhor diz que na presença de Deus, até a tristeza saltará de alegria. Que haja mudança e transformação para que Deus possa te abençoar, mudar a tua história e glorificar e agradecer o seu nome na sua vida e através da sua vida. Se tu uma bênção, agora eu te peço, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, aperta o sininho, para ser notificado toda vez que subimos um vidro de edificação da nossa fé. De oração, de palavras proféticas e de revelações da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, só calcular. Você que ainda não compartilhou, compartilhe para três, a dez pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Que Deus possa abençoar a sua vida, deixe aqui um comentário. se você gostou ou algo que nós possamos trazer para a edificação da fé dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. Fique com Deus. Shalom Donai. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Tchau. 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 Se inscreva no canal.